Oi lindasso, estamos aqui 20 para as 8 da manhã, saio de casa e decidimos gravar aqui um pouco para você. Temos andado ausentes, pois é, muito trabalho, de um dia vou-vos falar sobre o nosso trabalho. Façam-me crescer o canal que a gente fala disso. Vamos gravar um bocadinho da nossa manhã, estivemos a estudar a noite toda, também vamos falar disso. Mas, como nós, viram que eu saí aqui desta porta, como nós vivemos aqui próximo de um edifício que realmente todo o turista vem aqui, que é o Mercado dos Lavradores, eu vou aproveitar e vou gravar hoje um bocadinho para vocês. Temos deste lado a lota do peixe, eles ainda estão a iniciar, eu vou tentar entrar, mas eu vou ter que colocar a minha máscara. Ficamos assim, vamos tentar gravar para vocês, virar a câmara. Como vocês vêm, está o Mercado dos Peixes, está dentro do Mercado dos Lavradores, daquele lado vamos falar melhor sobre o Mercado dos Lavradores, mas eu vou passar aqui primeiro, para que vocês conheçam o bocadinho. Entretanto, enquanto eu deixo a escada, vou dizer-vos, deixem em ideias do que vocês querem conhecer da Europa, da Madeira, para que nós vamos tentar fazer coisas que vocês querem conhecer, especialmente dos nossos seguidores amados do Brasil. Bem, o que faz? Já cá está, como vocês vêm, um ardeiro preparado para a ardeira ser vendida. E aqui vou-vos mostrar um peixe, que é da típica aqui, o atum, que vocês conhecem, que ali está. E não era esse que estava a falar, só a falar deste peixe, o peixe espada negro, ou preto, que é fabuloso. Quando vocês virem cá, tem que ver o pão. Aqui, onde vocês estão a ver uns painéis bonitos, não sei, o som é capaz de não ser muito bom, mas vou deixar assim por alto. No final do... no Natal, fazem-se aqui umas festividades muito, muito bonitas, desde que é a festa do mercado, onde as pessoas cantam e tudo mais. É neste espaço que, naturalmente, nessa altura, está tudo limpo. Mais peixe! Mais peixe! Bom dia! Este peixe foi pescado hoje, hein? Já está para ir, já está fresquinho. Mas acho que o barco está tudo limpo esta noite. Portanto, o peixe é fresco, amigos. Vem bem acondicionado com gel, não é? Está bom! Está aqui os senhores a preparar-se, daqui a bocadinho, isto está cheio de gente. Este charrinho, que também é muito vendido aqui. Aqui é outra parte onde tem pequenas lojas. E tem também, não só lojas de produtos da terra, como vocês veem aqui. Tem também lojas de espaço duros. Porquê? Porque, realmente, não há turista nenhum. Vem a esta ilha que não quero passar por cá. É já uma trajetória quase que obrigatória. As pessoas já a esta hora estão ainda a abrir as lojas. Temos aqui o quê? Um tapete que há dias gravei, mas que ainda não e piquei. Porque a festa da flor aqui na Madeira é realmente muito forte. A nossa ilha é uma ilha de muita flor. Só que este ano foi a festa da flor colocada conjuntamente com a festa do vinho. Mas todos os anos, como eu estava a dizer, há uma festa muito especial, tanto da flor como do vinho, que eu também quero passar para vocês, aqui ainda são tapetes, como vocês veem, que as pessoas fazem e, nesta altura, fazem-se muito mais. Mas durante o ano, e ainda hoje é hábito, nas rumarias, nas profissões, as pessoas fazerem tapetes nos casamentos alguns, especialmente no campo ou no norte, de onde eu sou, eu sou de São Jorge, e ainda é muito comum se fazerem estes bonitos tapetes ou tapetes de flores. E como agora estamos na época da festa da flor, ainda cá temos isto para vocês verem. Aqui são flores de serem vendidas. Esta hora da manhã ainda há muitas barraquinhas, como se chama, abertas. Mas eu vou-vos mostrar uma e vocês, lá em cima, este se calhar já temos mais. E por aqui vocês ficam com uma ideia. Não tem nada assim de especial, mas é, acreditem que é a rota obrigatória. Todo turista gosta de ficar, talvez para ver as frutas, eu vou mostrar aqui. E temos aqui as frutas da madara, algumas delas, ananato de anana, maracujá, sempre fruta muito frisquinha. E olha aqui, já temos uma uva que eu adoro, porque isto é uva jacqué, maravilhosa. Muito, muito é cultivado aqui na madara, é muito sem. Depois de acabar o vídeo, ainda venho aqui comprar, valeu lá. E tem muitos produtos aqui da região. Batata, agrião, sempre tudo frisquinho. Por isso, sim, há nos supermercados as verduras, mas as pessoas valorizam muito e gostam muito de vir cá. A propósito do supermercado, sou uma queridaça do Brasil que me falou em gravar no supermercado. Eu posso gravar para vocês verem, mas aqui não há preços especiais como as nossas queriduxas nos Estados Unidos e noutros países conseguem. Mas se vocês quiserem, deixem aí que nós fazemos uma gravação aqui no supermercado, como vocês chamam aí o mercado, para vocês verem preços e verem como é que é. Queridos, se isto está vazio, porque isto é amanhã cedo. Nós outros ainda não fomos à cama, estivemos a estudar. Agora vamos ao nosso café, ao nosso ritual. Quisemos fico com vocês. E como estávamos aqui, vamos deixar no canal para que vocês vejam. Aqui temos uma moçolha, o traje típico da Madeira. E aqueles desenhos que ali estão, são as listas que aparecem e que vocês vão ver muitas vezes o tecido típico daqui. Eu estou quase sem enquadramento, mas portanto é vocês verem. Aqui fora há uma esplanada agradável, onde os turistas vêm e se deliciam. Só que ainda está tudo fechado. Estas cadeiras são fantásticas de vime. E eu também quero vos dizer que o vime foi largamente cultivado aqui nesta ilha e foi sustento durante muitos anos para muitas famílias. Portanto, não é à toa que em muitos espaços de turismo as cadeiras e os móveis, por vezes até, são feitos deste artesanato porque representam realmente algo que foi muito importante para a economia da Madeira e dos muitos madeirenses durante muitos anos. As pessoas cultivavam, trabalhavam desde cestos, cadeiras, o que quer que fosse. Como vocês veem, o sol ainda não veio, mas nós já cá estamos. Um edifício histórico. Foi transformado num parque de estacionamento e ali temos a Madeira Medical Center, que é um dos centros médicos mais conceituados. Quero mostrar isto a vocês, que é uma planta muito típica aqui da Madeira. Planta muito antiga e que nos jardins antigamente era isto que não podia faltar. As camélias, que são árvores lindíssimas. Há camélias rosas, camélia branca, sei lá. Aqui também a estrelícia, que é uma flor também típica de cada madeira, porque a nossa terra é realmente uma terra muito florida. Temos aqui esta. Não sou muito especialista nos nomes. As casas têm muito esta, que é maravilhosa. O resto são plantas não tão específicas da Madeira. Mas que também as pessoas plantam, por exemplo, isto. Começou a ser muito moda. As pessoas plantarem no jardim. O dia está a começar a nascer na cidade. Essa é uma das áreas mais movimentadas. Ali ao fundo temos a Rua Fernournelas, que é de facto o centro a nível comercial. Já não representa tanto a nível de agitação para o comércio em si, porque os shoppings, ao chegarem à ilha, fizeram com que as pessoas não venham tanto ali. Mas muitas das lojas que ali estavam para comércio de roupa e etc. Hoje estão transformadas em estabelecimentos para servir os turistas, porque esta ilha vive mesmo o turismo. E também é uma rua que eles não abdicam. Todos passam por lá. Como vetes, lojas de pulo do caco e tudo isso. Não há tanto movimento como havia antigamente. Mas foi-se arranjando alternativas. E que se adequassem a quem mais passa por ali, que são os turistas. Este é um feto que também é muito antigo e muito típico das casas madeirense, terem fetos no seu jardim. Este é um feto que está meio esbranquiçado, porque eles até que estão vão ser bem verdinhos. Mas vamos dar ali só uma vista de olhos e depois vocês vão acompanhar um bocadinho da manhã, que eu não abdico. Que me ajuda muito e eu começo o dia mesmo ali. Já vos digo onde, como e porquê. Vem todos os clientes a prepararem o meu bocadinho, porque durante o dia vamos ter não só muitos madeirenses, como todo o turismo. Vem até os barros que a Madeira, para quem não sabe, para além de ser uma ilha de turismo, é uma ilha com um porto muito frequentado. Temos navias de cruzeiro a toda a hora e até esses que vêm rapidamente à ilha gostam de passar por cá. Foi pena nós vermos que ainda estão muitas barracas fechadas, porque é feio, mas temos aqui alguns que já estão em trabalho. Bom dia! A que horas começam? Posso gravar? A que horas começam? Começam às 10. Começam às 10? Já está às 10? Já está às 10? Já está? 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 Estão a ouvir o que os senhores dizem? Não, não, não. Às 4h30 já estavam cá, são que hoje em dia devido a todos os mercados terem frutas, terem um movimento que caiu. Não, não tu? Eu acho que eles têm um movimento que caiu, não. Não. Não, não. Não, não. Não estou. Não estou muito. Não pode, não. Pode? Muito bem. Hoje em dia é o mercado do turista, porque é praticamente só os turistas que cá vêm. Bem, como vocês viram, é um casal que já trabalha há muitos anos. Eles falavam que há muito tempo que vinha às 4h30 da manhã de trabalhar. E agora vêm as 6h, que agora é esta hora já não tem ainda fácil ninguém. E que para eles, apesar de ser o mercado dos lombadores, para eles já é o mercado do turismo. Porque quem cá vem são os turistas. Vamos descer as lojas de novo abispadas, que já estão abertas lá ao fundo. Não sei se isto vai ser. Vamos tentar descer. Não deu para ver muito, mas deu para vocês terem um bocadinho uma ideia. Já cá estamos em braços. E aqui na parte principal, que eu vou-vos mostrar, tem as senhoras que vendem flores. Com o traje típico da região, sempre. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. E... E... Este é logo a fachada que os turistas ficam encantados. Quero mostrar aqui uns painéis que são muito bonitos. Os painéis apresentam muito a filosofia portuguesa e podemos ver, no caso pela Câmara Municipal, e muitas milhares e milhares de fotografias espalhadas pelo mundo fora, seguramente, tiradas aqui na entrada deste mercado. Portanto, ainda o sol não chegou. Já chegamos nós. Este é o espaço na parte da frente. Nós entramos pela parte lateral. Amanhã a cair. E nós vamos sentar aqui nesta esplanada, onde muitas vezes gravo vidros macros para vocês. Uma rotina da amanhã, que não é, mas acabámos por achar que se encaixava bem neste tag, rotina, e ao mesmo tempo mostrar o mercado. Porque é indissociável, uma vez que estamos a seguir aqui bem próximo e que todos os dias eu inicio o meu trabalho aqui neste espaço. Acabei de vos dizer que inicio o trabalho aqui. Mas o que é que faço? Já vão perceber, já vão saber. Já vos digo, já vos conto tudo. Portanto, este bocadinho da rotina da manhã, que é muito importante para o tipo de trabalho que eu faço diariamente. Bem, minhas cartas. Hoje, excepcionalmente, estamos a chegar muito mais cedo porque não costumamos vir tão cedo. Tirar aqui o meu material. Porquê que estamos a chegar mais cedo? Porque estamos a criar um curso online. Ficamos pela madrugada dentro a estudar. Às 7 da manhã, decidimos, vamos tomar um duxo e vamos sair. E já aproveitamos, fazemos um vídeo para a nossa família do canal. Pois bem, nós vimos para aqui. Eu não vivo sem o meu cafezinho numa esplanada. E é aqui, venho aqui com a minha nojilha, com os meus uptrashs todos. Que eu faço o meu agendamento. Que eu preparo o meu dia de trabalho. Que eu também relaxo um bocadinho. Sim, gostamos de diariamente ir à nossa mente. Colocar a nossa mente no ginásio. E isto empodera-me o resto do dia. Portanto, quem me tira este bocadinho, o dia não rende da forma que eu gostaria que rendesse. É daqui também que eu faço responder a emails. Responder a whatsapps, telegrams do trabalho. Como trabalho com a internet. Estou muito ligada e aqui, ao mesmo tempo que estou a tomar aquele cafezaço. Aquele cafezinho, já estou em trabalho. E depois aproveito um bocadinho de tempo para descumprir. Para descontrair. Imaginem que até aqui que vocês seguem o Tik Tok. É graça a Luisa. Quem quiser seguir. Até aqui que eu faço a descontração no Tik Tok. Uns minutinhos para o Tik Tok. É isto. Espero que tenham gostado. Decidi gravar. Vou fazer mais vídeos assim com tags que eu sei que vocês gostam. Deixem-me aqui em baixo o que é que vocês querem conhecer daqui da nossa ilha. As vossas sugestões não só são bem-vindas, como são apreciáveis. Ajudam a que nós possamos vos entregar o conteúdo que vocês mais gostam. E o facto de eu decidir gravar aqui este espaço hoje. E já gravei a placa central e outros lugares que eu tenho gravado já para editar. A Avenida do Mar. Porque houve pessoas que me se manifestaram, que gostavam muito de conhecer a Madeira. Que tinham ido à internet e que tinham visto imagens maravilhosas. Pois bem. Sigam o canal. Subscrevam. Porque todas as imagens que são de facto magníficas vão estar aqui também no canal. Portanto, clica aí. Subscreve. Vem connosco e as nossas viagens, as nossas idas aqui e além. Isto é a hora dos autocarros, por isso desculpa-lhe. As nossas idas aqui e além não ficaremos apenas por esta ilha maravilhosa. Por Europa e por outros lugares. Por isso, subscreve. Envia o link a Mulheraças Fantásticas como nós. Para que elas façam parte daqui da nossa família. Sejam embaixadoras. Porque vamos ter muitas surpresas consoante o canal Cresce. Que podem acreditar nisso. Pois já. Hoje ficamos por aqui. Um pouquinho da minha... Não da manhã toda. Só um bocadinho da manhã. Como vos disse. Agendamento. Respostas. Um pouco. Preparar o dia. E depois em Gaza é que eu faço o trabalho diariamente. Beijinho. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo vídeo. Combinado? O sol não nasceu. Mas nós já estamos prontas para ele. Beijinho. Até ao próximo vídeo.